Nestes estandes, exemplos de projetos que transformam positivamente a vida de centenas de pessoas. São iniciativas de instituições governamentais e não governamentais apoiadas pelo Tribunal de Justiça de Roraima com recursos da VPEMA, Vara de Penas e Medidas Alternativas. Esses projetos são oriundos às penas pecuniárias. As penas pecuniárias são aqueles delitos que a pessoa paga um valor e esse valor foi para uma conta judicial e essa conta é toda aplicada em projeto social. Então isso tudo que você está vendo aqui são projetos que foram aprovados pela VPEMA. São mais de 100 no total desde que começou. São projetos que de alguma forma promovem a inclusão social. Conforme o coordenador da feira, a seleção ocorre duas vezes no ano. E para ser parceiro tem que ir lá levar uma documentação, tem que ter CNPJ, tem que ter uma sede para que o cumpridor possa ir lá cumprir. Nossos parceiros são públicos, são privados e públicos também. Prefeitura, Estado, escolas, hospitais, DETRAN, pronto-socorro, enfim, todas as entidades que recebem nossos cumpridores. A Assembleia Legislativa marcou presença na exposição, com três programas contemplados nos últimos dois editais. São eles, Escola do Legislativo, Núcleo de Combate ao Tráfico Humano e Núcleo Reconstruir, que atende homens agressores. Cada programa selecionado recebeu R$ 10 mil. Para o representante da Procuradoria Especial da Mulher, que coordena os dois núcleos, o apoio do Poder Judiciário é fundamental. Porque não só a Procuradoria, com todos esses núcleos que ela tem, mas sim com as outras instituições que precisam, sim, de um pontapé para iniciar um trabalho. Às vezes a gente tem um trabalho muito bem escrito, muito bem elaborado, mas necessita desse pontapé que a Procuradoria Especial, que o Núcleo de Tráfico, que o Núcleo Reflexivo recebeu, para que ele possa iniciar, dar aquele pontapé inicial e iniciar o trabalho dele. Para que futuramente ele possa sair de um projeto para uma atividade autossustentável. Por meio do Educar e Prevenir, o Núcleo de Combate ao Tráfico Humano já orientou 1.400 profissionais e 4.300 alunos sobre a temática. E o Núcleo Reconstruir já atendeu 103 homens. A gente teve na escola agora, a gente esgotou todas as fichas de pergunta sobre a temática de tráfico de pessoas. A gente passou mais tempo respondendo sobre o que seria o tráfico de pessoas do que explicando, de fato, toda essa temática. Então a gente tem sim, hoje, trazido esse espelho do nosso trabalho para que a população possa estar nos enxergando, nos olhando e que a gente possa estar ajudando as vítimas, tanto de abuso, de exploração ou de tráfico de pessoas. A feira foi realizada na Praça Avelia Coutinho, no centro de Boa Vista, no último sábado.